E aí galera, sejam todos bem-vindos aí ao canal E eu já quero pedir pra você já Deixa aquele like maroto aí Se inscreva aí no canal Notifica as notificações Eu vou dar uma dica aqui pra um amigo aí Que tem feito uma pergunta E se você tem alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo E vou estar tentando fazer um vídeo Dentro da pergunta de vocês Desculpa aí do barulho aqui Porque o lugar que eu estou aqui está um pouco barulhando Mas espero que esteja dando pra ouvir bem aí o áudio A pergunta é do Josmar Siqueira Ele pergunta Por que que minha máquina Na hora de centrifugar Joga água fora? Olha Josmar, o que que acontece É o seguinte, quando sua máquina vai Centrifugar e jogar água fora, provavelmente Você deve ter Algum sistema aí embaixo, principalmente Da parte elétrica Pode estar tendo fuga E a sua bomba Provavelmente ela está acionando direto Quando você liga Então Ou pode acontecer esse tipo de coisa Que a gente chama isso de curto na bomba Esse problema você resolve na placa Na maioria das vezes são os triaques E alguns capacitores ali De poliéster E Sobre o teu caso Na hora de centrifugar, jogar água fora Na grande maioria das vezes Amigão, aí isso aí é placa, tá? É bem provável que seja placa Você precisa verificar a parte elétrica Dá uma checada ali Nela ali Se tá tudo certinho Ver se não tá cheirando queimado Se não Houve cheiro de queimado ali Nos fios ali Porque eu já peguei casos assim Que o fio Tipo Ele Ele dá um furo assim No meio do fio E Rompe ali Sabe aquela parte Então Ele A energia passa ali É Bloqueada Então Uma parte depende da outra Certo? Se sua máquina Não joga água fora Não se centrifuga Então Provavelmente aí No teu caso aí Especificamente É bem provável Que você esteja problema Com a sua placa, tá? Ou Você Coloque ela na tomada E verifica Se A hora que você liga Se a bomba já aciona E Galera É As vezes eu faço Os vídeos de dicas aqui É As vezes Vocês Vocês olham Se o vídeo já sai Mas Galera Presta bem atenção As vezes A dica que eu estou te dando aqui É muito mais importante Até do que eu estar Desmontando uma máquina Não que eu não vou fazer isso Eu vou fazer Para vocês Para ajudar vocês aí Mas Essas dicas aqui São coisas simples Entendeu? Que vocês podem estar fazendo Na casa de vocês Então O que eu peço aí Que vocês deixem aqui No comentário Aqui embaixo O que está acontecendo E eu vou tentar ver As perguntas de vocês Vou Colocar tudo Separado E vou tentar Fazer um vídeo Por pergunta Para responder cada uma Ou vou Fazer um vídeo Tentando responder Uma quantidade de perguntas Mas é isso aí galera Então Deixa aquele joinha aí Se inscreva no canal Até mais Valeu Tchau Tchau